Bom dia, gente! Eu me chamo Wanderleia e vou mostrar a minha rotina da manhã. Eu já acordo abrindo tudo, abrindo janela, arrumando a minha cama. A minha mãe sempre fala que quando a gente levanta, a gente tem que arrumar a cama da gente para o dia da gente ser bem mais leve. E eu também já arrumo a cama para eu não deitar novamente, porque se eu não arrumar a cama, eu termino deitando novamente. Depois de deixar a minha cama arrumadinha, já corro para o banheiro, já escovo os meus dentes. Depois que eu escovo os meus dentes, eu vou lavar o meu rosto com esse sabonete aí. Ele é maravilhoso para espinha. Eu tenho muitas espinhas, então por isso que eu uso ele. Ele é muito bom, deixa a minha pele super macia. E sem contar que eu vejo muita diferença nas minhas espinhas. Depois seco o meu rosto levemente com a toalhinha. Em seguida, já aplico o meu protetor solar. Eu uso esse aí, fator 30. Ele é maravilhoso. E eu não fico sem protetor solar de jeito nenhum. Escovei os dentes, limpei o rosto, já aplico o meu protetor solar. Pode faltar tudo no meu banheiro, menos o meu protetor solar. Em seguida, já tiro o meu pijama e já coloco a roupa da academia. Para não correr o risco de eu voltar para a cama. Então, eu já coloco a roupa completa. Vou penteando meu cabelo. Agora sim! Bom dia, gente! Bora tomar café para poder eu ir para a academia. Já tem cafezinho aqui pronto. Meu esposo já fez cafezinho. Agora eu vou fazer uns ovos. E aí eu vou para a academia. Já cheguei na academia com essa animação. A catraca faltou foi não abrir. Mas enfim. Abriu. E vamos para mais um dia. Agora passei aqui no mercado para comprar umas verduras para fazer almoço. As verdurinhas frescas. Olha só, gente. Essas verduras. Estão muito bonitas. Muito, muito, muito mesmo. Acho que eu vou levar um alface. Vou levar também uma cebolinha. A cebolinha está bem bonita. Gente, a verdura desse mercado está muito bonita. Vou levar também um pepino. E vou também escolher uns tomatezinhos para levar. Cheguei em casa. Já fui preparando o meu almoço. Colocando o feijãozinho no fogo, né? Na panelinha de pressão. Eu sempre deixo o feijão de molho de um dia para outro. E aí coloco na pressão. E rapidinho esse feijão ficar pronto. Na verdade, eu gosto de cozinhar feijão todos os dias. Depois de colocar o feijão para cozinhar, já fui lavando o meu arroz. Tem gente que não lava arroz, mas eu gosto de lavar o arroz. Eu tenho isso, né? Desde criança eu vi a minha mãe lavar o arroz. Então, eu só faço comida com arroz lavado. Coloquei um alhozinho para dourar. E aí, em seguida, já coloquei o arroz e um pouquinho de sal. É só isso que eu uso no meu arroz. O alho dourado, um pouquinho de sal, a água, o arroz e um pouquinho de óleo. A carne que eu escolhi hoje para fazer foi um fígado. Já tinha temperado e aí joguei só mais uma cebolinha por cima para ficar mais gostoso ainda. Enquanto a carne ficava pronta, o feijão e o arroz, eu já fui cortando uma saladinha. Cortei um alfacezinho, né? Em seguida, cortei um tomatezinho. Que eu amo tomate, amo alface. E também, eu tinha comprado um pepino, né? E aí, cortei o pepino por cima. Não sei de vocês, mas o pepino é o meu preferido. O tempero dessa salada. Eu sempre coloco azeite, uma pitadinha de sal e depois eu mexo. Ficou uma delícia. Terminei de fazer a salada. O feijão já tinha cozinhado. Cortei uma cebolinha, um alho e aí dourei e já joguei o feijão dentro. Coloquei um salzinho, né? E aí, deixei cozinhar um pouquinho e depois coloquei o resto dos temperos. Que foi a cebolinha, um tomatezinho, um coentro. Já tinha terminado de fazer o almoço. E eu não gosto de deixar a louça para depois. Terminei de lavar a louça. Fui tomar um banho antes do almoço. Fui tomar um banho antes do almoço. Banho ok, agora vamos almoçar. O mocinho também já tá pronto, porque daqui a pouco descansar, porque tem mais vídeo pra fazer. Almoço pronto, agora vou almoçar. E espero que vocês tenham gostado da minha rotina da manhã. Esse foi o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação. Até mais, agora eu vou descansar, editar vídeos, tá bom? Um beijo. Obrigada a todos que assistiram até aqui.